O grande prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões. Lembrem-se do domínio absoluto de Michael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. A pista na Cataluña foi reformada, agora sem a chicane no setor final, reduzindo os tempos de volta e o tempo total da corrida para 4,6 quilômetros e 14 curvas. Na verdade, este era o desenho original da pista, que não era usado desde 2007. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Oliveira se alinha na pole, à frente de Sérgio Pérez que se alinha em segundo. Considerando o resto do grid, nós temos... Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, Norris, Bottas, Gasly, o Fernando Alonso, o Massa, Verstappen, Tsunoda, Stroll, Joe, Hulkenberg, Albon, Sargent, De Vries, Boccon, Magnussen e o Oscar Piastre. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso. Com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. 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 O TRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de TRS. O TRS será ativado nessa volta. A última volta foi de 1,19, 0.3. Bandeira verde. A diferença é de 12,0 segundos. O tempo na última volta foi de 1,19, 0.4. Bandeira verde. 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 Vamos lá. 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 Entendido? Vamos lá. 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 Vamos lá.